Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no ar, tá? Lembrando a vocês, tá gente, que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua, você adapte a sua situação ou faça uma consulta particular, tá? Só com a sua energia, aí é 100% acerto. Lembrando também da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E as respostas à promoção são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo, pelo WhatsApp. O nosso tema é Ele ou Ela Vai Pensar em Você Neste Sábado ou Neste Domingo? Opção 1, a mãe e o Sun. Opção 2, o pai e o Xosse. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou está casado. Opção 3, a mãe e o Xun. Opção 4, a mãe e o Manjá. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, ou alguém que você já conhece, mas quer ficar com essa pessoa. Vamos lá pessoal, dê uma pausa no vídeo caso você não consiga fazer a sua escolha, aí eu vou dar continuidade. Para quem escolheu a opção número 1, a mãe e o Sun, pessoal. Vamos ver aí, com a mãe e o Sun, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Mentaliza a sua vida, mentaliza a pessoa, e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver. Para quem escolheu a opção número 1, a mãe e o Sun. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Muito obrigado a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem participado do canal. Será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Vamos lá. Então, para você que escolheu aqui a opção número 1, a mãe e o Sun, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Aqui, é claro que vocês terminaram, houve uma ruptura aí. Houve uma briga onde vocês realmente não estão nem se falando para algumas pessoas, e para outras pessoas houve um mal entendido e também houve uma separação. O que eu posso te dizer é o seguinte aqui nessa situação. Essa pessoa ainda tem muito apego a você, essa pessoa não te esqueceu, tá? Essa pessoa aqui te deseja muito e tem muita paixão por você e amor também, tá? E sim, essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, vai pensar em você com uma energia muito forte de fazer um convite, e também uma energia muito forte de ciúmes, tá? Essa pessoa aqui não sabe como chegar até você, mas tem esse desejo. Essa pessoa aqui, ela gostaria muito, muito ainda, de ter alguma coisa com você e resolver esse mal entendido. E essa pessoa aqui vai pensar em você com a certeza que se ela tomar algum tipo de atitude, ela vai ter uma vitória em relação a vocês, tá? Ela acredita muito ainda que você a deseja também e que vocês podem sim ter um amor retribuído. Aqui é muito, muito forte aqui a energia pra vocês terem algo ainda, tá? Muitos, muitos de vocês que escolheram esse montinho aqui que estão afastados, essa pessoa ainda vai retribuir o seu amor de alguma maneira, ou seja, haverá de uma certa forma uma reconciliação, porque essa pessoa aqui gosta de você ainda é uma pessoa que entende que se ela se movimentar, criar possibilidade, vocês ainda podem ficar juntos. Essa pessoa não consegue olhar pra frente, ela fica olhando pro passado pensando em você, tá? Essa pessoa, ela hoje, hoje, ela está mais forte pra vencer qualquer tipo de obstáculos ainda que possa manter vocês separados. Essa pessoa aqui, ela gosta de você e vibra ainda muito amor por você. E aqui eu vejo vocês realmente conseguindo ainda ter uma estabilidade, ter uma reestruturação. Essa pessoa aqui, ela acredita muito que vocês ainda vão ter bons momentos juntos, tá, gente? Ela nutre o amor por você. Nesse final de semana, ela vai pensar em você com uma força tremenda de resolução de obstáculos, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas ela quer muito você, e veja ela agindo com rapidez pra poder obter isso. E ela pensa muito nessa rápida evolução pra poder conquistar o objetivo dela por você. Essa pessoa, ela quer resgatar a história de vocês. O sentimento aqui é muito forte para que isso aconteça. E aqui, gente, essa pessoa, ela vai demonstrar por você algum tipo de interesse aí nos próximos dias. E isso vai deixar você feliz. Mesmo pra quem não está se falando, essa pessoa vai tomar, sim, uma posição onde ela vai demonstrar algum tipo de desejo por você. E vejo que isso vai ser muito bom pra você, tá? Isso vai mexer muito com o seu emocional e você vai querer muito estar com essa pessoa. Entendeu? E você vai ter êxito, porque essa pessoa aqui é uma pessoa que vai compartilhar o sentimento dela com você ainda. As cartas estão muito fortes aqui, estão muito boas para uma forte atração sendo retribuída através dessa pessoa. Então aqui, por pior que seja o problema que vocês possam ter passado, vocês vão sim conseguir resgatar a história de vocês e vão sim conseguir ter um matrimônio bom de uma forma onde vocês vão equilibrar as coisas, tá? Eu vejo energia aqui maravilhosa para vocês conseguirem estar bem. Eu vejo essa pessoa aqui, ela querendo saber de você, querendo ter notícias suas e com isso vocês entrando no eixo, tá? Aqui eu vejo também essa pessoa pensando em você com muitos sentimentos, tá? Só que essa pessoa, ela comete um erro, porque não demonstra o que ela sente por você e com isso ela te passa insegurança, né? E a história de vocês era muito bonita, por isso que essa pessoa deseja ainda resgatar essa história, tá bom? Aqui existe toda aquela energia de apego, de ciúmes, de sentimentos que ainda não terminaram e nem vão terminar tão cedo, porque aqui a completude é total. Essa pessoa, ela tem em você um elo, né? Ela tem em você um desejo de ter harmonia novamente. Ela vê você com seus, realmente com seus acalantos. Essa pessoa, ela vê você da forma que você é. Ela vê a sua essência, por isso que ela sente bastante a sua falta. É que a mãe Ansan manda te dizer aqui. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de WhatsApp. E também tem a gravação de vídeo. Aí você escolhe qual opção você vai querer, tá bom? E são dadas no mesmo dia. Fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e participe. Bom, deixe o seu nome também para a corrente de oração, para que a mãe Ansan abençoe você, abra os seus caminhos, traga a felicidade, traga a prosperidade, traga uma boa vibração na sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô pessoal de Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Suécia, Suíça, Argentina, também está participando aqui, pessoal do México, Colômbia, Estados Unidos, Japão, muita gente aqui no canal, graças a Deus, e todo mundo do meu querido e maravilhoso país, o meu Brasil, Brasil maravilhoso. Vamos agora para a opção número 2, do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi. Vamos ver com o Pai Oxóssi aqui, se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana, tá? E como ela vai pensar. Você vai mentalizar a pessoa, você vai mandar a energia dela para cá e vamos ver se ela vai pensar em você e como ela vai pensar, caso ela pense, né pessoal? Número 2, Pai Oxóssi, para quem já teve relacionamento com essa pessoa aqui. Vamos ver. Viva Pai Oxóssi! Vamos ver aqui com o Pai Oxóssi, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente. Pessoal do número 2, do Pai Oxóssi aqui, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Aqui diz que sim, tá pessoal? Essa pessoa vai pensar em você sim. É uma pessoa que na verdade ela sente saudade de você, tá gente? E ela espera ter algum tipo de notícias suas, porque ainda tem apego ao passado. Ou seja, essa pessoa tem apego à história que vocês viveram e a saudade faz ela desejar ter uma harmonia com você. Eu vejo aqui vocês tendo sucesso e estabilidade ainda, tá? Essa pessoa pensa em você tentando e querendo trazer para você sucesso e estabilidade ainda, para que vocês possam superar as dificuldades e realmente ficarem juntos novamente. E essa pessoa aqui, ela vai pensar com a energia de começar a se dedicar a isso. Ou seja, essa pessoa, ela vai querer sim uma reestrutura com você e ela vai começar a trabalhar para retornar a essa relação de vocês aí. E vejo ela acreditando que ela pode ter muitas alegrias, tá? Conseguindo resolver a questão que está levando vocês a ficarem separados. Essa pessoa aqui, gente, ela entende que agora é o momento de equilibrar as coisas para que vocês possam voltar a ter um relacionamento, até porque parece que vocês se conhecem de outras vidas. Por quê? Vocês têm um sincronismo muito forte. Vocês estão muito ligados, né gente? E aqui eu vejo essa pessoa agindo com ética, com honestidade, para que vocês possam sim ficar juntos ainda. Vejo uma estabilidade chegando, aonde vai ter a chance de realmente essa relação virar um novo amor aí, chance de um compromisso ainda com vocês, tá? Seja ele casar, morar juntos, ficar juntos novamente, porque essa pessoa tem esse desejo de ter essa reconciliação com você. Essa pessoa aqui, ela nutre por você um sentimento forte ainda, tá? E aqui eu vejo total possibilidade de vocês concretizarem esse sonho de ficar juntos. A pessoa tem amor por você. Essa pessoa aqui entende que o melhor para a vida de vocês ainda está por vir. E ela vai pensar em você com essa energia, tá? Ela vai pensar em você com esse desejo de resolver as coisas e de ficar juntos ainda. Para algumas pessoas, essa pessoa aqui pode até estar com alguém no momento, tá? Mas essa pessoa está com uma pessoa porque ela não está com você, porque o desejo dela seria estar com você. E essa pessoa acredita que quando você realmente resolver fazer a sua escolha, se você vai permitir ela ficar com você ou não, aí ela vai fazer a escolha dela e volta para você. Por quê? Porque essa pessoa aqui entende que tem paixão por você, ela sabe que tem que ter uma possibilidade para vocês terem um equilíbrio, para que vocês possam ter a segunda chance. Ou seja, em outras palavras, essa pessoa aqui acredita que para vocês voltarem, só depende de você dar a segunda chance para que esse retorno possa acontecer, tá? Então, essa pessoa nutre esses sentimentos. Essa pessoa aqui, ela tem essa vontade de estar com você e ela acredita muito na possibilidade ainda de vocês terem uma história. Existe amor aqui? Existe a vontade de caminhar juntos? Existe a vontade de estar juntos? E vejo, sim, essa pessoa querendo realizar esse sonho de estar com você novamente, porque essa pessoa aqui do número 2 ainda tem amor por você, tem saudade da família, tem vontade de estar com você e tem saudade da história que vocês vivenciaram, tá? Aqui eu vejo total possibilidade de vocês reescreverem a história de vocês. Então, para você que escolheu a opção número 2, parabéns, tá? Muito forte essa tiragem, muito bonita. E eu falo para você, coloca o seu nome aí para participar da corrente de oração de Pai Oxóssi, para que você consiga ter prosperidade, bênçãos, aberturas de caminhos e os seus objetivos alcançados, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que fazem desse canal esse grande sucesso. Quero agradecer a você, que tira o seu tempinho para ver esse vídeo, compartilha. Você que está deixando o seu like, muito obrigado. E quero lembrar vocês também da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeos no mesmo dia. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Quero mandar alô pro pessoal do Recife, Paraguai. Quero mandar alô pro pessoal de Búzios, Macaé, Cabo Frio, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Manaus, Amazonas. Pessoal de Natal também participando. Pessoal do Acre, Goiás, Florianópolis, muito obrigado, gente. Vocês são demais. A opção 3 é da Mãe Oxum, pessoal. E essa opção 3 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa sério. É algo ficante, tá? Ou é alguém que você quer ficar. Ou é alguém que você já deu uma ficadinha rápida, tá bom? Vamos ver com a Mãe Oxum se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana e como ela vai pensar. Traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza aí e vamos ver a questão. Salve, Mãe Oxum. Oraiêê, minha Mãe Oxum. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Quem tá gostando do canal, fala aí. Deixa aí o seu feedback. Bom, opção 3 da Mãe Oxum. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Pessoal, essa pessoa aqui que você está conhecendo ou já conhece, ela vai pensar sim em você. Vai pensar querendo se dedicar a você. Vai pensar querendo te dar uma oportunidade, tá? Essa pessoa aqui, ela quer uma mudança pra vida dela. E ela está muito interessada em você. Ela entende que você pode ser essa pessoa amorosa que vai ajudá-la. Que vai realmente trazê-la para a realidade. Então essa pessoa hoje, ela tem uma atração por você forte. Eu vejo ela buscando o equilíbrio dessa situação aí. Criando possibilidade pra vocês sim ficarem juntos. Eu vejo essa pessoa vibrando isso muito forte, entendeu? E eu acredito também que essa pessoa aqui, gente, essa amizade colorida não vai ficar só na amizade colorida, porque essa pessoa está encantada com você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de encanto, tá, gente? A pessoa te ama bastante aqui, entendeu? E vejo sim essa pessoa te dando oportunidades, tá, gente? Essa pessoa aqui vai te dar oportunidades pra vocês ficarem juntos. Pode esperar que essa oportunidade vai ser dada. Eu vejo aqui essa pessoa aqui vibrando por você um equilíbrio, vibrando por você uma decisão, aonde ela vai trazer pra vocês um benefício. Ela sabe que ela tem que cortar alguém da vida dela, ou ela já cortou alguém da vida dela. E agora a intenção dela é equilibrar as coisas. E vejo aqui total possibilidade de vocês vivenciarem essa história juntinhos aí. Essa pessoa aqui hoje, ela está realmente apaixonada por você, tá? Essa pessoa aqui, ela vai se permitir a vivenciar essa história com você, e vejo ela te desejando com muito tesão, com muita vontade de ficar com você. Ela vai pensar em você, gente, com uma energia maravilhosa, maravilhosa mesmo de amor, com uma energia maravilhosa de realizações, tá, gente? Essa pessoa hoje com você, ela quer tudo. Você encanta essa pessoa. E essa pessoa hoje, ela nutre por você uma vontade de ter um elo. É uma pessoa que eu posso falar pra você também o seguinte, haverá um destrave onde essa pessoa vai realmente agir, vai se entregar a você de uma forma completa. Então você pode esperar que essa pessoa aqui, ela vai dar um passo maior com você. Aqui tem tudo pra vocês terem uma relação, tem tudo pra vocês terem realmente uma afinidade maior, tá? A mãe Oxô, a deusa do amor, ela vem te dizendo isso aqui. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a mãe Oxô te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, tá? Participe da promoção também, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, para o mundo. Vamos ver agora a quarta opção da mãe Emanjá. Vamos ver com a mãe Emanjá se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Lembrando que a opção quatro também são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? É alguém que você está conhecendo ou é alguém que você conhece. Mentaliza aí a pessoa e vamos ver aí a opção número quatro da mãe Emanjá. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver com a mãe Emanjá. Mentaliza aí. Permitir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. E como vai pensar. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Se a pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, vai sim. Com qual energia? Se a pessoa vai pensar em você com apego, se a pessoa vai pensar em você com sentimento já, porque essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Eu vejo aqui vocês tendo uma conversa e depois dessa conversa as coisas fluindo. Essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou domingo com muito apego e vai pensar com você com a energia de ter uma conversa onde vocês possam agir com sabedoria e ficar juntos, se mover com segurança. É como se ela fosse tentar um acordo com você para que as coisas não dessem errado, tá? Essa pessoa aqui, ela pensa muito em você. Ela chega a sugar suas energias, tá? Essa pessoa gosta de você e ela quer aproveitar a oportunidade para estar com você, seja da maneira que for. Essa pessoa passou por alguma finalização onde ela precisa trazer uma mudança para a vida dela. E você representa para essa pessoa o caminho da mudança, gente. Então, vai vir mensagens favoráveis entre você e essa pessoa. Ela pensa em você com alegria. Ela pensa em você em trazer uma notícia. Ela pensa em se declarar para você também. Eu vejo aqui que essa pessoa, neste sábado, neste domingo, ela entende que ela está no caminho certo para alcançar o objetivo dela. Ela está pensando em você com uma energia de felicidade, com uma energia de relacionamento, tá? E ela pensa e acredita que vai ter sucesso com você, que vocês vão ter estabilidade, tá? E vai florescer esse amor de vocês. Ela acredita muito que essa relação tem tudo para dar certo. Por isso que aqui aparece ela se arriscando. Ela querendo um envolvimento com você maior e acreditando muito na possibilidade de vocês terem uma vida juntos, tá? Essa pessoa tem sentimentos, gosta de você e vai sim lutar por você. Pode acreditar no que eu estou falando. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem um encanto por você muito grande, tá? E ela vai se permitir envolver com você. Pode acreditar no que eu estou falando. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a mãe e a mãe já te abençoe, que a mãe e a mãe já traga para você tudo de bom para os seus caminhos, tá bom? Bom, e também participe da promoção de eu respondo às cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. pelo WhatsApp no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão.